Infestação de escorpiões mortais no Egito manda mais de 500 pessoas para o hospital. Confira essa história. Fortes tempestades desabaram sobre o município de Asuã, no Egito, no último final de semana. Como resultado, escorpiões de cauda gorda que vivem escondidos na cidade invadiram as casas das pessoas numa verdadeira infestação desses animais mortais. Segundo a reportagem da BBC, os intrusos venenosos atacaram os moradores das residências, enviando mais de 500 pessoas para o hospital, como sintomas como dores fortes, febre, sudorese, vômitos, diarreia, tremores musculares e espasmos na cabeça. Os escorpiões de cauda gorda são considerados uma das espécies mais perigosas do mundo, com veneno altamente tóxico que pode matar um adulto em uma hora após a picada. No entanto, nenhum paciente foi a óbito graças aos antivenenos prontamente disponíveis nos hospitais.